O sorteio eletrônico relativo ao edital 64 de 2019, curso pós-graduação Lato Senso e práticas pedagógicas para professores. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alex Sandro Silva Rodrigues e Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação no sorteio e que foi divulgado o endereço eletrônico do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto em edital, no dia 4 de nove de 2019, no Salão de Reuniões do CEFOR. O sorteio está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade da presença do candidato. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrição homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentada a semente para que seja utilizada em futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio do edital 64, referente ao Polo Alegre. Então, vamos à realização do sorteio. Vamos sortear agora o código de vagas 020. Vamos gerar a lista. Aqui a lista é gerada, com os 14 primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. No final, temos a semente que é utilizada para o fim de auditoria. Próximo sorteio, código de vagas 023. Lista gerada, com os 6 primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. Semente utilizada, aqui no final, para o fim de auditoria. Próximo sorteio, código de vagas 026. Lista gerada, aqui temos os 6 primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. Aqui no final, no final, está a semente. Próximo sorteio, código de vagas 027. Lista gerada, aqui a lista com os 1 primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio, código de vagas 028. Lista gerada, os 3 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para matrícula no e-mail pspratped.ifes.edu.br No período previsto no cronograma do edital, no anexo 1. O assunto do e-mail deverá constar, obrigatoriamente, o termo envio de documentos, traço edital 64, barra de 2019, traço o nome do candidato. O período para envio dos documentos para matrícula é do dia 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Nesse período, os candidatos que ficaram classificados dentro do número de vagas devem, obrigatoriamente, estar encaminhando seus documentos. Agora, às 10h33, damos por encerrado o sorteio nesse vídeo.